Olá, seja bem-vindo à última aula de redação. Então, vamos acertar os últimos ponteiros redacionais com o Enem. E para essa última aula, o que eu trouxe? Eu trouxe um texto feito nos moldes da redação do Enem. Na aula anterior, nós analisamos um editorial que é bem próximo da redação pedida no Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, em que o autor expõe o seu ponto de vista e o defende por meio de bons argumentos. Eu quero que você preste bastante atenção no texto. Ele recebeu nota 10 do professor que avaliou essa produção e ela está disponível na internet se você quiser ver com mais detalhes. Então, vejamos o que o autor diz. Então, o tema era sobre juventude e o autor opta em falar da juventude transviada. No primeiro parágrafo, o autor expõe o seguinte. A criminalidade e a violência têm aumentado muito entre os jovens. A participação da juventude em ações criminosas cresceu não só em números, mas também na qualificação desses atos. É comum vermos nos noticiários crianças e adolescentes envolvidos em crimes bárbaros, que chocam a sociedade. E esse comportamento não é exclusivo das classes mais pobres, como alguns podem pensar, mas engloba também os jovens mais ricos. Mas quais seriam as causas desse aumento? Então, o que nós percebemos em relação ao primeiro parágrafo? O autor aqui, ele apresenta a sua tese. E qual é a tese? Qual é o ponto de vista que o autor vai defender no texto? Ele diz que a criminalidade e a violência têm aumentado entre os jovens. Agora, essa criminalidade e essa violência, ela não cresceu apenas em números, mas também na qualificação desses atos. Então, há um aumento de crimes bárbaros cometidos por jovens e crianças. E o autor também expõe aqui, que ele vai defender, que não são apenas os jovens de classe pobre, mas também os mais ricos. Então, a tese que o autor vai defender aqui, que há um aumento de crimes cometidos por jovens, não um aumento apenas numérico, mas também em atos. São crimes cada vez mais bárbaros. E além disso, o que o autor quer mostrar, que esses crimes não são apenas cometidos por jovens de classe pobre, mas também da classe alta. Então, essa é a tese em que o crime aumentou, não só em números, mas também na forma bárbara, e que esses crimes não são cometidos apenas por jovens pobres, mas também de classe alta. E o interessante aqui, é que o autor, ele já delimita opta de que forma ele vai trabalhar esse tema, vai defender a tese. Então, ele opta em fazer menção de causas. Está vendo? Então, ele está delimitando. Então, ele apresenta no primeiro parágrafo a tese e a delimitação. E, para essa delimitação, ele faz uma pergunta. Mas quais seriam as causas desse aumento? Então, ele faz essa pergunta e no decorrer do texto, ele vai apresentar várias causas. Então, interessante. Então, ele aproveita o parágrafo introdutório, que é o primeiro, que é importante construir bem esse parágrafo, porque é o chamariz para o leitor continuar lendo o seu texto. Então, ele apresenta a tese e ele já delimita como que ele vai desenvolver o seu texto. Então, vejamos quais são as causas pontuadas pelo autor do texto. Ele diz o seguinte, uma das razões para o comportamento agressivo e criminoso dos jovens seria simplesmente o reflexo da sociedade moderna. Atualmente, a educação e as noções de ética, respeito e limites parecem ter se perdido. Muitos pais se eximem da responsabilidade da formação de seus filhos e delegam essa função unicamente à escola. O que nós temos, então, aqui? Nós temos o tópico frasal, que seria a primeira frase, em que o autor apresenta a primeira razão da tese que é defendida por ele. Então, ele diz que uma das razões do comportamento agressivo e criminoso seria o reflexo da sociedade moderna. Então, ele apresenta esse argumento em forma de um tópico frasal. Na sequência, ele começa a desenvolver. Então, de que forma que a sociedade moderna influencia no comportamento agressivo e criminoso dos jovens? Então, ele diz que a educação e as noções de ética, respeito e limites parecem ter se perdido. Por quê? Os pais se eximem da responsabilidade da formação dos filhos e delegam essa função unicamente à escola. Ou seja, então, os pais não estão dando conta de educar seus filhos e estão delegando essa responsabilidade à escola, que também não está dando conta, consequentemente, a um número maior de crimes cometidos por jovens. No mesmo parágrafo, o autor continua. Os filhos, por sua vez, diante da permissividade aliada à impunidade, sentem-se onipotentes e não veem nada demais em agredir aqueles que consideram inferiores indignos. espancam e matam homossexuais, nordestinos, negros, torcedores de times adversários, queimam índios e moradores de ruas, perseguem, ridicularizam e humilham colegas que não se encaixam em seus padrões. Então, além dos pais não darem conta na educação dos seus filhos e passarem essa responsabilidade para a escola, os jovens também se sentem muito onipotentes. Eles percebem que nada é feito se eles cometerem crime. Com isso, eles fazem vários atos. Então, o autor, ele exemplifica esses atos. Vejamos quais são esses atos. Eles espancam e matam homossexuais, nordestinos, negros, torcedores, queimam índios, moradores, perseguem, ridicularizam colegas. Então, aqui são alguns atos que, como eles não recebem educação de casa, a escola não dá conta e é permitido que eles cometam esses crimes, porque praticamente nada acontece com eles. Então, há esse aumento. Então, é uma das causas em que o autor expõe para defender a sua tese. Vejamos qual é a segunda causa. Outra possível causa, olha, olha interessante aqui, outra possível causa, então está ligando um parágrafo ao outro, para o aumento dos crimes cometidos por jovens é o tráfico de drogas. De um lado, usuários, em grande parte, crianças e adolescentes que cometem furtos e roubos para conseguir dinheiro a fim de manter o vício. De outro lado, traficantes que recrutam menores de idade para serem soldados do tráfico e assumirem crimes alheios, já que as penas, as chamadas medidas socioeducativas, entre aspas, para jovens de até 18 anos, são bem mais brandas. Então, a segunda causa apontada pelo autor para defender a sua tese, então, há o aumento de crimes cometidos por jovens devido ao tráfico de drogas. Então, o tráfico de drogas é a segunda causa do aumento de crimes cometidos por jovens. E ele desenvolve aqui, da seguinte forma, ele coloca tanto os usuários que roubam e furtam para conseguir dinheiro para manter o vício, e também os traficantes que recrutam menores para serem soldados e assumirem crimes, já que as penas para jovens com menos de 18 anos são mais brandas, ou seja, então, com isso, envolvem os jovens. Então, a segunda causa apontada pelo autor para o aumento do crime por jovens é o tráfico de drogas. Então, primeiro, a sociedade moderna, em que os pais não dão conta e passam a responsabilidade para a escola, os filhos se sentem à vontade para cometer crimes, e a segunda causa, então, é o tráfico de drogas, em que os jovens cometem crimes para manter o seu vício, e também os traficantes envolvem os jovens, porque a pena para eles é mais branda. A terceira causa é o seguinte, além disso, mais um termo para ligar uma informação à outra, a desigualdade social e o descaso do poder público também podem levar ao crescimento da criminalidade juvenil. Num país com uma distribuição de renda tão discrepante, no Brasil há, ao mesmo tempo, o oitavo homem mais rico do mundo, o Ike Batista, com aproximadamente 27 bilhões de dólares, segundo a lista da revista Forbes, de 2011, e pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. A revolta e dificuldade de competir em pé de igualdade em um mercado de trabalho, tão competitivo, podem levar os jovens mais pobres a ver o ingresso no mundo, como única alternativa para vencer a desigualdade e melhorar de vida. Então, o terceiro argumento, ele diz que é o descaso do poder público e a desigualdade social que levam ao crescimento da criminalidade juvenil. Então, a primeira frase é o tópico frasal. E para começar esse, para desenvolver esse tópico frasal, ele começa com a exemplificação. Ele cita que o oitavo homem mais rico do mundo, que é o Ike Batista, ele tem muito dinheiro, enquanto que pessoas, no Brasil, muitas pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Então, com isso, o que acontece? É muito difícil competir em pé de igualdade no mercado de trabalho, que é tão competitivo, e isso faz com que jovens pobres ingressem no crime como uma forma para vencer a desigualdade e melhorar de vida. Então, a terceira causa seria a desigualdade social e o descaso do poder público, que é a razão que, segundo o autor, tem feito com que haja o aumento de crimes cometidos por jovens. Então, aqui o autor, ele apresentou três argumentos que mostram o que ele defende em sua tese. E vejamos o que ele diz na conclusão. Mas o que poderia ser feito para melhorar essa situação? Muitos defendem a redução da maioridade penal. Porém, essa medida poderia fazer com que o ingresso no crime ocorresse ainda mais cedo. O melhor mesmo seria investir na educação e na capacitação profissional para tirar os jovens da ociosidade das ruas e prepará-los para desenvolver um trabalho digno e honesto. Seria imprescindível também distribuição de renda mais justa e combate rigoroso do tráfico de drogas e da impunidade para promover uma sociedade mais justa e segura. E, por fim, uma reflexão em especial de pais e educadores sobre o seu papel na formação dos jovens que podem ser agentes de transformação dessa realidade. Então, o que nós observamos aqui? Nós vimos no decorrer da aula que é imprescindível a apresentação de uma proposta de intervenção. Então, você trabalha com uma problemática e você, um cidadão consciente dessa problemática, precisa propor uma intervenção. Então, isso é exigido na redação do Enem. E é o que nós vimos aqui na redação. Então, para o autor começar a exposição, ele pergunta o que pode ser feito. Na sequência, ele propõe várias intervenções. E essas intervenções têm relação direta com as causas. Então, ele não se perdeu no texto. Nós percebemos que ele consegue amarrar muito bem as informações que são expostas no texto. Ele apresenta as causas e, na conclusão, ele apresenta propostas para cada uma dessas causas. Então, o texto está muito bem... As informações estão muito bem ligadas. Há uma sequência lógica e há uma ligação muito bem feita entre essas informações. Então, isso é primordial na redação do Enem. Então, retomemos o parágrafo da conclusão para observar melhor isso. Então, aqui... Mas o que poderia ser feito para melhorar essa situação? Uma pergunta. Ele diz que muitos defendem a redução da maioridade, mas que para ele isso não vai resolver. Porque, na realidade, pode ser o ingresso no crime mais cedo. Então, o que ele defende realmente? Ele defende que há necessidade de investir na educação, na capacitação profissional para tirar os jovens da ociosidade das ruas e prepará-los para desenvolver um trabalho digno. Então, uma das propostas é investir na educação e na capacitação profissional. Além disso, ele diz que é imprescindível uma distribuição de renda mais justa, combate ao tráfico de drogas e da impunidade para promover uma sociedade mais justa e também a reflexão dos pais, dos educadores, sobre o papel na formação dos jovens. Então, se você pegar os parágrafos anteriores em que o autor apresentou as causas, você vai observar que há uma ligação muito direta. Para todas as causas, ele apresenta a proposta de intervenção. Muito bem amarrado o texto. Então, vejamos aqui a estrutura do texto. Então, o autor, gente, ele apresenta cinco parágrafos. No primeiro, é a introdução, em que ele apresenta a tese e a delimitação. Então, as causas da violência cometida pela juventude, que é a delimitação que ele faz para o seu texto. Na sequência, ele apresenta o desenvolvimento, que são os seus argumentos. E para a apresentação dos argumentos, ele opta em fazer menção às causas do aumento da violência cometida pelos jovens. E, por fim, no último parágrafo, ele apresenta a conclusão e ele apresenta várias propostas de intervenção. Então, está bem nos moldes da redação do ENEI. Apresentação da tese, desenvolvimento da tese por meio de argumentos e a conclusão propostas de intervenção. Bem, qual que é a tese mesmo? É a criminalidade e a violência têm aumentado muito entre os jovens, tanto em números, quanto na qualificação dos atos. Não só das classes mais pobres, mas também entre os jovens mais ricos. Então, ele apresentou essa tese no primeiro parágrafo do texto, em que ele apresenta a tese e ele delimita que ele vai defender essa tese por meio de menção de causas. Então, as causas, ele usa as causas para argumentar, para defender o seu ponto de vista. A primeira causa, ele diz que o aumento da violência entre os jovens, cometidos por jovens, é o reflexo da sociedade moderna, em que pais delegam a formação de seus filhos à escola. Filhos, diante da permissividade aliada à impunidade, então, os pais permitem, eles ficam, os filhos ficam impunes, então, eles se sentem onipotentes, ou seja, sentem-se totalmente livres para cometer os crimes. Então, a primeira causa é o reflexo da sociedade moderna. A segunda causa que o autor apresenta para defender a tese de que há um aumento de crimes cometidos por jovens é o tráfico de drogas. De um lado, são os usuários que roubam para manter o vício e, de outro lado, estão os traficantes que recrutam menores para assumirem crimes alheios, já que as penas para jovens de até 18 anos são bem brandas. Então, o que nós percebemos no texto é que o autor, ele reforça que a impunidade faz com que aumente o número de crimes. Então, o jovem, ele se sente impune e, consequentemente, se sente livre para cometer mais crimes, já que nada é feito. A terceira, o terceiro argumento, ele diz que a desigualdade social e o descaso ao poder público também contribuem para o aumento de crimes entre jovens. Então, jovens mais pobres veem o ingresso no mundo como única alternativa para vencer a desigualdade e melhorar de vida. Então, há uma desigualdade muito grande entre as pessoas ricas e as pessoas pobres. Então, há uma minoria de pessoas que detêm um poder econômico muito grande e uma grande quantidade de pessoas que estão vivendo na miséria. Então, o jovem, ele vê o crime como a única saída para conseguir driblar essa dificuldade de vencer. Bem, eu quero chamar a atenção que para a apresentação das causas que ele usa para apresentar os seus argumentos, então, ele começa com uma pergunta, mas quais seriam as causas desse aumento que está lá na introdução? Então, é uma estratégia que o autor apresentou, optou para construir o seu texto. Então, aqui há a delimitação em forma de uma pergunta que ele expõe lá na introdução. E o interessante é que ele amarra muito bem essa exposição no decorrer do desenvolvimento. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele diz assim, uma das razões. E ele expõe qual é a razão e a desenvolve. No outro parágrafo, ele diz outra possível causa. Então, está amarrando uma coisa a outra. E daí ele expõe a causa e desenvolve. Além disso, então, aqui ele se sobressaiu bem em relação à ligação das informações, à coesão textual, à exposição lógica das informações, que são competências avaliadas nas redações do Enem. Então, é importante você expor o seu ponto de vista, uma tese, defender essa tese por meio de argumentos e prestar bastante atenção em estabelecer ligação entre as informações. Então, aqui o que nós percebemos? Que o autor, ele manteve a unidade temática. Muito importante isso na redação. Conclusão. Na conclusão, ele apresenta várias propostas de intervenção. Investimento na educação e na capacitação profissional. Distribuição de renda mais justa. Combate rigoroso do tráfico de drogas e da impunidade. E reflexão de pais e educadores sobre a formação dos jovens. Então, aqui nós temos quatro propostas de intervenção. Que estão relacionadas justamente com as causas que ele expôs em relação ao aumento dos crimes cometidos por jovens. Então, muito bem feita a redação. Bem, então aqui, eu fiz uma análise de um texto para que você perceba de que forma que você pode conduzir. Mas o importante é que você seja criativo. E para isso, é bom ter conhecimento a respeito do tema. Ler, se informar, ter conhecimento da língua. Ou seja, seguir aquelas dicas, todas as dicas dadas no decorrer das nossas aulas. E no dia da redação? Eu já expus alguma coisa nas aulas anteriores. Mas eu acho importante e eu trouxe algumas observações para a nossa última aula. E que você leve em consideração também no dia da redação. Então, o que você deve fazer? O que eu sugiro que você faça no dia da prova? Inicialmente, você deve ler atentamente a proposta da redação para ter clareza do tema e o que se pede sobre ele. Leia, releia a proposta, os textos, para você saber qual é realmente o tema. Para não fugir do tema. Vou reforçar mais uma vez. Se você fugir do tema, o seu texto nem é avaliado. Então, é importantíssimo você compreender o tema. Na sequência, é interessante que você faça uma pequena lista dos tópicos que lhe vem à cabeça. Então, o que vem a respeito do tema? Anote que essas anotações são importantes. Qual é a tese que eu vou defender? Tem o tema. Mas o que eu vou defender a respeito do tema? Que argumentos eu usarei para defendê-la? Para defender a tese? Então, é importante. Eu tenho o tema. Mas qual é a tese que eu vou defender em relação a esse tema? Que argumentos que eu vou apresentar para defender essa minha tese? Anote. E a partir disso, você vai planejar, vai organizar o seu texto. Então, qual é a melhor maneira de apresentar a tese? Quais são os argumentos mais convincentes? Como os apresentarei? Em que ordem? Então, você tem uma tese. Mas de que forma que você vai apresentar essa tese? Que argumentos que você vai apresentar? Eu tenho tantos argumentos. Mas em que ordem que eu vou apresentar? Como que eu vou apresentar? Vou apresentar causas? Causa, consequência? Exemplos, dados estatísticos? Então, é importante planejar. Então, ler o tema com atenção, pensar qual é a tese, quais os argumentos e de que forma eu vou apresentar. Para que haja uma sequência lógica entre as informações. Apresente os argumentos e os desenvolva. Então, é interessante que você apresente em forma de tópico frasal e na sequência desenvolva. Tanto no texto que nós analisamos no editorial, quanto na redação realizada nesta última aula, nós vimos o que? Em que o autor apresenta o argumento por meio de um tópico frasal e o desenvolve. Para que a argumentação tenha consistência, porque senão o seu argumento fica pobre. E argumento pobre é um pecado grave na redação do Enem. E na conclusão, você não pode deixar de forma nenhuma de apresentar uma proposta de intervenção. Depois desse planejamento, você vai construir o rascunho. Construir o rascunho, é importante que você leia o texto para observar se o tema foi abordado, se os argumentos são convicentes e se a conclusão apresenta uma proposta de intervenção. Ler nessa primeira leitura para observar isso. O tema foi desenvolvido? Os argumentos são convicentes? Há proposta de intervenção? Depois que você fez a primeira leitura, é importante que você faça a segunda, releia o texto e observe o que? Os aspectos da correção gramatical. Então, nessa segunda leitura. E depois, você deve passar a redação a limpo e considerar a tarefa cumprida. Se você quiser rever as aulas de redação, acesse www.acertosponteiros.com.br Desejo a você uma boa sorte na redação. Que você consiga colocar em prática tudo o que você aprendeu no decorrer das nossas aulas. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti